Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar as minhas lindonas. Eu tenho essa folha da samambaia aqui, ela é uma crespa, só que ela está saindo a folha crespa e uma folha não tão crespa, mas ela com o tempo, ela vai ficar todas elas bem crespa e bem comprida. É uma samambaia muito bonita. E agora eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é a minha área de visita. Aqui já recebeu meu caminho, minha família. Aqui já começo daqui. Eu tenho essa cabelo de anjo, que para eu poder assistir, ela estava bem menor, bem grandona, agora ela está refazendo. E aqui é um cantinho onde tem muitas plantas. Aqui eu tenho as palmistinhas, que estão na vida. Só que eu não vou lembrar de todos os nomes, tá pessoal? Porque eu não consigo lembrar. Esse aqui é meu alfinete, que vocês me ajudaram a alfinete com o nome dele. Eu agradeço a vocês. Olha como que meu alfinete está lindo. Muito bonito. Obrigada por ter me ajudado no nome delas. Eu não sei o nome de todas. Aqui é uma outra samambaia nativa aqui do nosso estado, aqui do Mato Grosso. Ela é uma madrugia bem pequenininha, com o pau caído. E ela está essa coisa maravilhosa de bonita, pessoal. Olha, essa aqui também é uma nativa, mas ela já está bem, já estão comercializando elas. Já vi na loja. Aqui eu tenho uma outra também, que ela é uma crespa. Ela está numa mudinha nova ainda, está se formando, mas está bem bonita já. Ali por trás eu tenho algumas mudas, que eu faço mudinhas, os pindoriquinhos que eu gosto. E aqui eu tenho uma outra bancada. Essa aqui, pessoal, é aquela nativa, que eu falo com vocês sempre, que eu adoro essa planta aqui, que ela é toda bagunçadinha, ó. Ela dá um arranjo tão bonitinho, porque ela é uma menina bagunçada. Aquela que não pente o cabelo, que deixa o cabelinho todo bagunçado, pessoal. E essa aqui também é uma daqui do Mato Grosso. É uma planta nativa daqui. Ela está bem bonita também. E aqui eu tenho a minha arro de peixe, a pequenininha. Lá tem uma alternativa, essa aqui eu não vou lembrar o nome. Eu não tenho condições de agravar mais os nomes de tantas. Então aqui eu tenho mais uma... Uma somambaia muito bonita também, ela cresce bastante, é uma muda nova, ela está muito cheia o vaso. É o certo é não deixar tão cheia assim para as folhas crescerem, ficarem mais fortes. E aqui por baixo eu tenho também uma coisa que eu consegui esses dias, um rosário, ó, meu rosarinho. Não tinha ele e agora eu consegui esse rosário. Ele é uma plantinha muito bonita também de ter em casa, penduradinha, muito chique. Aqui atrás tem uma bancada também de samambaias. Aqui tem várias espécies de samambaias todas juntas. Não vou conseguir identificar para vocês qual que seria o nome desse, o nome daquela. Não consigo, pessoal. Mas vocês conhecem, vocês sabem. O que importa é que elas são lindas, são muito bonitas. Essa aqui, essa samambaias que eu postei para vocês, que motivou com um anjinho a comunidade. E ela está ali bem bonitona, gostou de mim. Gostei muito dela também. E aqui eu tenho mais umas bonitonas bem grandes, só que o espaço já está bem pequeno aqui. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma sala de visita, assim, uma área onde a gente conversa, bate-papo. Mas as minhas bonitonas já estão invadindo, ó. Não é elas que invadirem ou que tragam elas para cá. Então eu gosto de colocar muito desse lugar. E essa aqui também eu não tinha, consegui agora. Se alguém souber o nome dessa, porque eu não sei. Essa aqui é uma bem grande. Ela dá uma folha bem, bem enorme. E ela está bem bonita, essa muda, com bastante muda. Ela não cresceu muito, mas ela me deu muita, menos filhote, ó. Isso é muito bom, né? Para a gente que gosta de samambaias. De trabalhar, de cuidar. Tá bom, pessoal? Então, por hoje seria assim. Essa plantinha que eu queria mostrar para vocês. E eu vou fazer um outro vídeo com outras plantas que eu tenho no meu viveiro. No meu viveiro, assim, no meu cantinho. No meu cantinho de trabalhar. Eu tenho mais algumas lá. E estou mostrando essas para vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês curtam. Curta a minha página. Se inscreva lá. E vamos continuar nessa amizade colorida, verde. Que é muito bom para nós. Está muito bem para a nossa saúde. Para o nosso bem-estar. Para as pessoas que chegam. As pessoas ficam muito felizes em ver as plantas, né, pessoal? E se interessam por elas. Amam as plantas. Às vezes chega a visita aqui e a gente não conversa muito. A gente só conversa delas, delas. Elas querem saber delas. O que eu faço também. O que eu tenho que fazer. O como que eu planto. E a gente se envolve só com elas. E a nossa conversa fica muito boa. Sabe, pessoal? Para mim é um remédio. Muito bom para a minha alma. Eu estou feliz em ver as plantas. Eu sei que todos vocês que curtem a natureza. Que tem as plantinhas. Eu sei que são assim também. A gente deixa de passear às vezes. De sair. Para ficar cuidando das nossas plantinhas, né? Muitos dias desses a gente faz isso. Eu queria sair, mas eu vou ficar cuidando. Preciso fazer isso, isso e isso. Então, é muito bom, né, pessoal? E dá um abraço. Um beijo. Um abraço. Que todos os cordeiros. Que Deus abençoe a todos vocês. Minha seguidora. Quem não é? Aquelas que não são. Que vão se inscrever no meu canal ainda. Aquelas que não vão se inscrever, talvez. Sim. Talvez não. Mas que curtiram. Muito obrigada a todos. E que Deus abençoe a todos. Um beijo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado.